Oi, tudo bom? Hoje a gente vai apresentar um quadro novo, que é... tem uma versão que tem um nome, que a Gabi vai botar o nome aí, mas é basicamente, eu vou abrir uma caixa que chegou no meu fornecedor com alguns pedidos que eu faço para resolver alguns problemas de clientes, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, aqui... aqui na verdade não é para clientes, isso aqui é para mim, é um corta-vento. Corta-vento é um nome auto-explicativo, eu uso ele para treinar normalmente, agora que vai começar o inverno eu tive que pegar outro, porque eu inventei de tirar o meu enquanto eu pedalava num treino e a manga entrou na roda, destruiu ela, e eu me senti bem otária, e agora eu precisei comprar um novo. Bom, um corta-vento novo maravilhoso, que vai me ajudar nos treinos, no dia a dia. Duas meias que eu comprei para mim também, para treinar. Aqui eu tenho um câmbio dianteiro, ele é muito específico, ele é para uma bicicleta de três coroas, oito velocidades, é para um cliente que encomendou comigo, tá? Bom, aqui é um cubo de marcha interna, que a gente já comentou em outros vídeos sobre o funcionamento. Esse que é o cubo que eu vou instalar numa bicicleta, que uma cliente me pediu. Essa peça que caiu é bastante importante, não posso perder. Manoplas, todo o sistema de encaixe, de instalação desse cubo aqui na roda. Aqui temos o passador, né, para esse cubo interno. Adoro. Está tudo aqui. E esse aqui é um outro passador, para um cubo interno que está aqui na loja parado, que levaram logo uma manda em plantação maravilhosa, que trocaram o cabo dele por um cabo de moto, né? Mandaram super bem. O cliente perdeu o passador inteiro. Tivemos que pedir um novo para ele. E amanhã a gente vai ter vários clientes felizes saindo com suas bicicletas, com tudo instalado. Tá ok? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, é só dar uma curtida. E se vocês estão gostando dos nossos tutoriais, entrevistas, dicas, e esse novo quadro maravilhoso aqui, é só se inscrever no nosso canal. Toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo para vocês.